VOLTANDO AO PASSADO No amor eu fui sempre usado E o meu coração machucado tem medo de amar Porém a vida me chama Me faz novamente criança E diz que apenas quem ama um dia seu sonho Pode realizar Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Que há muito tempo eu escuto falar Só falar Quero sentir esse amor de verdade Passar do sono pra realidade E finalmente me realizar Porém a vida me chama Me faz novamente criança E diz que apenas quem ama um dia seu sonho Pode realizar Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade E há muito tempo eu escuto falar Só falar Quero sentir esse amor de verdade Passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade E há muito tempo eu escuto falar Só falar Quero sentir esse amor de verdade Passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade E há muito tempo eu escuto falar Só falar Quero sentir esse amor de verdade Passar do sonho pra realidade Quero sentir esse amor de verdade Passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade E há muito tempo eu escuto falar, só falar Quero sentir esse amor